Olá gente Hoje eu vim fazer um vídeo que eu decidi adaptar Eu ia fazer uma resenha de Maisie Runner Mas o meu namorado começou a ler Aí eu acabei esperando pra ver o filme com ele Que eu não tinha visto o filme ainda Então eu decidi depois de ver o filme gravar um comparativo Tipo um comparativo né, não é bem um comparativo Daí eu decidi gravar um vídeo falando sobre as principais diferenças que eu encontrei no filme E não tinha no livro ou o que tem no livro e não teve no filme Enfim, então vamos lá Não é uma resenha de Maisie Runner tá gente Eu vou fazer um especial de Maisie Runner depois que eu ver o segundo filme Mas pra quem não conhece Maisie Runner falando rapidamente É uma história de menino que ele tá num elevador e não lembra de nada além do nome dele E ele vai parar na clareira A clareira é um lugar que tem vários muros super altos Que é o famoso labirinto E toda manhã esse labirinto muda e aí várias coisas loucas acontecem Eu preferi o Thomas do filme, eu não gosto muito do Thomas do livro Aliás eu não gosto nem um pouquinho do Thomas do livro Eu acho ele chato E o Thomas do filme, né gente Dylan O'Brien não tem como assim não gostar No filme ele já começa e ele não lembra nem o nome dele E tipo, a única coisa que ele meio que se segura Tipo, que tem como refúgio no começo do livro é que ele lembra o nome dele Então tipo, eu fiquei pensando Puta que pariu, como que vão fazer agora no filme Sendo que o menino nem lembra o nome dele Mas é uma coisa assim que mudou totalmente o rumo Eu não acho que tiveram muitas coisas que mudaram o rumo da história Ou que tornaram a história super diferente e tal Não acho que tenha perdido a essência do livro, vamos dizer assim A única coisa que eu achei bem idiota é que no filme ele se lembra do nome dele de uma maneira muito idiota Meu Deus, cara Outra coisa que eu senti bastante falta no filme Foi que os besouros que tem aqui no livro não aparecem no filme Os besouros mecânicos são o que? São tipo câmeras pequenininhas que são instaladas nesses besouros Que o cruel, que os criadores instalaram Pra espionar o povo da clareira e tal E isso não tem no filme Tipo, eu fiquei pensando Que ia aparecer na hora que o Thomas e o Minho Ou Minho, ou sei lá como vocês pronunciam Na hora que o Thomas e o Minho entram no labirinto pra tentar salvar o Albi Eu achei que ia aparecer os besouros Porque é uma cena bem marcante do livro E mudaram bastante assim no filme Não aparecem os besouros O Thomas salva o Albi de uma maneira totalmente diferente E o Minho, na verdade, é bem inútil nisso no livro E no filme ele não foi tão inútil assim A forma como o Thomas mata o primeiro verdugo no filme também é bem diferente do que no livro Mas isso eu não achei assim tão coisa Tanto que eu nem me lembrava direito Agora eu vou para a parte das coisas que, olha Que realmente são bem diferentes Começar por uma coisa O Albi Eles meio que criam assim uma afinidade Ele e o Thomas no filme E não existe muito isso no livro Tipo, eles não gostam muito Não vão muito com a cara do outro, sabe E de pessoas, assim, que eu tenho pra falar Mais é do Albi e do Gelli Porque, tipo Gente, o Gelli Não é uma coisa assim de, tipo Ai, nossa Ele não gosta do Thomas Então ele fica implicando Ah, nossa, ele é chato Nossa, não O Gelli é insuportável Insuportável, tipo, com todas as letras, sabe Todas as vogais, todas as consoantes Ele é insuportável Mas eu até agradeci depois Porque senão eu ia ficar com raiva também No filme Porque, tipo, no livro eu fiquei com raiva muitas vezes Por causa dessa chatice dele Tipo, muitas E foi meio bizarro quando eles descobrem a saída Porque, tipo, no filme o Gelli aparece lá Falam umas coisas, enche o saco Como sempre, como ele ficou Nem no filme, mas o livro inteiro enche o saco E aí ele tenta matar o Thomas Mas acaba, tipo, o Chuck intervindo E o Chuck meio que morrendo pelo Thomas Então, nisso, o Minho surta E mata o Gelli Só que, tipo, não tem isso no livro No livro, eu acho que o Minho Ou o Thomas Tipo, surtam Porque o Gelli matou o Chuck E aí, tipo, enchem ele de porrada E saem Mas, tipo, não dizem se ele morreu Ou se ele ficou desacordado Vai ser uma coisa que eles não vão conseguir reparar no filme Caso tenha o Gelli no segundo livro O final do filme é bem diferente Quando eles descobrem a senha pra sair do labirinto Uma pessoa descobre no filme Eu não lembro direito quem descobre no filme Mas quem descobre no livro é o Chuck E quando eles chegam no centro da Cruel Eles encontram no filme todo mundo, tipo, morto Morto, né? E aí eles ficam Oh, meu Deus, está tudo morto O que houve? E no livro é bem diferente Tipo, quando eles chegam lá Não está, tipo, todo mundo morto Como mostra no filme Tem lá, tipo, umas pessoas que são cuidadoras Como se fossem cuidadoras deles Que resgatam eles do Cruel e tal E é, tipo, tudo uma encenação, né? Mas pra eles, então É, tipo, oh, meu Deus, estou sendo resgatado E agora, por último A coisa que eu mais senti falta no filme Foi, com toda certeza A comunicação do Thomas e da Teresa Ou Teresa Não sei como é que vocês falam A Teresa fica um tempo em coma, realmente Só que nesse tempo que ela está em coma Não mostra no filme Mas no livro eles se comunicam Ele e a Teresa Telepaticamente No filme só mostra uns olhares, assim Tipo Quando no livro é muito mais que isso Eles não sabem exatamente Como eles se conhecem Mas eles sabem que Eles têm uma ligação muito forte Eles lembram de várias coisas juntos Então, tipo Várias vezes no livro Dá a entender que eles têm alguma coisa, sabe? Antes de ir lá pra clareira E aí eu senti muita falta disso No filme, realmente Porque tem o livro inteiro, sabe? Essas conversas deles Resumindo Tudo Eu não achei um filme ruim Eu gostei muito do livro Muito mesmo Tipo Foi um dos meus livros preferidos do ano passado Eles não mudaram, tipo A essência do filme Foi o que eu falei no começo Eles mudaram Mas eu acho que foi uma mudança Tipo Pura adaptação mesmo E tipo Não tinha como ter tudo Porque tem bastante coisa no livro Então não tinha como ser um filme Super hiper completo E uma adaptação perfeita, assim Mas como filme Eu não acho que deixa a desejar E eu acho que se a pessoa Vai ver o filme E não ler o livro ainda Ela vai gostar Algumas coisas Quem lê o livro Entende melhor Mas tipo Não que tu não vai entender Se tu ver só o filme Entenderam? Espero que sim Porque Eu não entendi direito o que eu falei Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês sentiram mais falta É claro que tem muito mais coisa de diferente Tipo Eu pontuei muitas coisas Só que eu quis falar as coisas mais importantes E que eu senti mais falta mesmo E eu quero saber o que vocês sentiram falta Até o próximo vídeo Tchau Não se esqueçam de dar joinha